Fala pessoal, eu sou o Tato Solar, o CEO da Financial Movie e hoje estou aqui para um motivo muito específico. Eu vou lançar um artigo agora que é relacionado ao trade pareado em dólar, em dólar ou real, porque eu vejo muita gente confundindo e fazendo análise errada sem ter as premissas certas, beleza? Vamos lá. Essa vai ser a melhor dica que eu vou dar para vocês com relação a trade. Quando vocês forem analisar alguma altcoin, primeiro de tudo, vocês tem que ver como está a dominância do Bitcoin, BTC.D, no trade in view. Quando você vê essa dominância em tendência de alta, você não vai operar altcoin. Esse é o primeiro bizuco que eu dou para vocês, a primeira dica, a mais valiosa. Não opere quando o Bitcoin vai entrar em tendência de alta, não opere quando a dominância vai entrar em tendência de alta. O Bitcoin vai subir, o Bitcoin vai fazer um movimento de alta aí, não opere. Ah, Tassi, mas eu estou posicionado já, estou com um prejuízo, devo realizar? Depende. Se o teu prejuízo for longo, não. Se você estiver no zero a zero, justo. Mas por quê? Vamos lá. Se o Bitcoin subir, por que você não deve realizar esse trade? Se o Bitcoin subir, vai estar entrando mais dinheiro nesse mercado. Então, você que já está no prejuízo, você vai ficar no prejuízo de mais 5% da ANS, né? Quando o Bitcoin estabilizar, ele botou mais 50 bilhões no mercado de crédito armado. E esse dinheiro vai fluir para as altcoins. Então, quando o Bitcoin estabilizar e esse dinheiro fluir, as altcoins vão explodir. Que é o que a gente chama de out-season. Beleza? Outro ponto importante, voltando ao raciocínio. Primeiro ponto, você não deve fazer trade quando a dominância estiver em tendência de alta ou tendendo para reverter para alta. Segundo, você é um cara que opera no par dólar. Se eu tenho 100 mil dólares e eu quero ter 105, 110 mil dólares, 115 mil dólares. Então, eu só opero a altcoin no par BTC. Vamos lá. Coisa mais importante, faça análise do par da altcoin em par BTC. Fez a análise em par BTC? Faz em par OSD. Por quê? O par BTC, você tem... Como que é feita a conta do preço da altcoin? Você tem a altcoin ADA. ADA da par BTC e ela é parada com BTC. O Bitcoin está hoje em 8 mil dólares. Exemplo. O Bitcoin vai ficar estável. O preço da ADA vai permanecer estável porque o Bitcoin vai permanecer estável. Quando que o preço da ADA oscila em dólar? Se o preço da ADA em par BTC oscilar. Ou seja, o Bitcoin estável ADA em par BTC subiu, ela ganha em BTC. Então, ela vai ter mais dólares dentro dela. Então, ela valoriza. Se o Bitcoin estiver estável e o par BTC da ADA cair, ela perde dinheiro em dólar. Então, a sua primeira análise tem que ser par BTC da altcoin que você quer operar em dólar. Se o Bitcoin estiver subindo e o par da altcoin que você quer está caindo, ela ainda assim pode se valorizar em dólar. Por quê? O Bitcoin está subindo e vai puxar ela para alta, por mais que puxe menos. Por quê? Se o Bitcoin subiu 5% e o par caiu 2%, você vai ter 3% de ganho em dólar na sua altcoin. Mas, por exemplo, o Bitcoin subiu 5% e o par da sua moeda subiu 5% em par BTC. A da BTC subiu 5%. Então, você vai ter 5% mais 5%. Você vai ter 10% conta de padeiro. Óbvio que não é tão linear assim, mas esse vai ser seu fluxo de ganho. Então, se você é um cara que quer operar em par dólar, par real, você tem que fazer essa análise. Primeiro, dominância. Segundo, par BTC. Segundo, par USD. A terceira análise que é no par USD, você vai determinar quais são as zonas-chave de resistência. Por exemplo, ela vai explodir em BTC e você vai ver, ó, ela está hoje a 10 dólares. Então, ela tem resistência em 12, em 13, 14. Você vai fazer suas vendas parciais nessas regiões. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem muito essas análises. As pessoas analisam a moeda em par USD sem levar em consideração o BTC ou o próprio par BTC. Então, assim, está errado. Beleza? Essa é, sinceramente, a principal dica que eu posso dar para vocês. Obrigado a todos pela presença em mais uma live. Eu sou o Taço Lago da Financial Movie. Estamos crescendo aí de novo. Muito trabalho. Feliz por isso. Um abraço.